Olá pessoal, estou mais uma vez com o Tarot da Vida. Meu canal no YouTube é Débora Leone Terapêias Olísticas, conto com a divulgação, faço atendimento pela chamada e vejo com baralho cigano, acupuntura etérica quântica, cristaloterapia e outras terapias energéticas. Bom, esse tarot vai ajudar você a refletir sobre sua vida. O nome dele é Livre como o Amor. Então fique-se o olhar nessa imagem enquanto eu falo. Existem tantas formas de receber amor, mas às vezes ficamos focados em recebê-lo de uma maneira específica. Criamos a ilusão de que não tem amor na nossa vida, sendo que na verdade esse amor está vindo de vários outros lados. O problema é que cristalizamos o amor, colocamos ele em um rótulo e esperamos muita coisa vindo dali, passando a barganhar com o amor e usá-lo como moeda de troca. O amor é livre e ele nunca vai permitir que seja retulado ou guardado em caixas. Por isso, ele escapa de nossas mãos tantas vezes ao longo da vida. E o que fica é a incompletude, o apego e o controle. Permita que o amor seja livre. Porque quando isso acontece, abre espaço para ele chegar em sua forma mais genuína e completa. Não espere nada do amor. Ele não veio para atender as suas esperanças, mas sim para fazer você voar além delas. Repita comigo. Eu sou livre. Eu sou amor. Eu sou livre. Eu sou amor. Eu sou livre. Eu sou amor. Bom, gente, é isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.